Essa sapatilha é da marca da Boteiro, ela é confeccionada em couro, aqui na parte da frente ela tem todos os recortes da laser, então ela tem uns leves recortes da laser e ela tem a biqueira e a parte do solado toda ela em sisal, que continua super em alta o detalhe do sisal no calçado. A própria palmilha dela é bem macia com detalhe de sisal, ela é bem flexível, macia e esse aqui é o tamanho 37, normalmente eu uso ou 6 ou 7, então ele tem uma confecção grande, ele veste uma numeração assim 37, bem tranquilo esse calçado, ele é bem macio no pé e esse tom tá super em alta nesse inverno.